Olá, querido povo de Deus! Vamos aqui para mais um vídeo e eu vou, aí como eu prometi a vocês, seguir a sequência de respostas aos protestantes que tentaram, de alguma forma, me refutar. Vamos colocar aqui, agora, sobre a questão de Pedro ser casado. Nessa história também a gente já respondeu há muito tempo, a gente já gravou vídeo, mas vamos aqui aprimorar nossas argumentações e mostrar para vocês aí, mais uma vez, um protestante entrando em sérias contradições com a Bíblia Sagrada. E percebe aí, meus irmãos, nesse vídeo agora que eu vou colocar, foi até engraçado, eu tive que repetir a imagem para vocês verem o que esse cara falou, meu Deus do céu! Ele acaba reconhecendo que Pedro foi o Papa da Igreja Primitiva, ele fala isso. Olha aí, viu? Os protestantes dizem que Pedro nunca foi Papa, né? Mas esse protestante aí, ele acabou dizendo que Pedro foi o Papa da Igreja Primitiva. Não foi o Papa da Igreja Católica, mas foi da Igreja Primitiva. As contradições, né? As contradições. Eu fico assim até, com um certo pensamento, eu coloco isso diante dos protestantes e eles ficam desconcertados. Eles dizem que a Igreja Católica não é a Igreja Primitiva. Aí eu pergunto assim, mas e onde é que esta Igreja Primitiva estava durante todos os séculos até o protestantismo? Pois se não é a Igreja Católica, é igual, né? Eles citam as igrejas relatadas no Apocalipse e eu digo, então cadê essas igrejas, né? Onde é que elas estavam durante todo esse tempo? Faz aí uma sequência, certo? Da história desta Igreja até o protestantismo e eles não conseguem, né? Então se não é a Igreja Católica, é qual? É alguma protestante? Não pode, porque nasceram com 16 séculos de atraso. Enfim, eles não conseguem nos responder. Quando eu pego um católico que sabe, eles não conseguem responder. Então vamos aí, assista aí o vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar demais da argumentação de hoje. Presta atenção. As pessoas que frequentam essa maldita seita costumam ser cautelizadas a sua cabeça. Onde os padres, papas, colocam em vossas cabeças que Pedro, o apóstolo Pedro, virou um papa. Foi o primeiro papa da Igreja Católica. Então se ele foi o papa, por que vocês que são padres e papas não seguiram a doutrina de Pedro, né? Onde colocou escasso o casamento sacerdotal. Tirou a escassez do casamento sacerdotal. Onde a Bíblia manda se reproduzir, casar em homem com mulher. Onde está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 14. Quero que você abra comigo, não deixe que eu fale sozinho. Olha, só pra vocês verem que Pedro era casado sim. Pedro não foi e nunca será papa da Igreja Católica, mas sim da Igreja Primitiva. Pedro não foi e nunca será papa da Igreja Católica, mas sim da Igreja Primitiva. As ovelhas foram conduzidas pelo pastor Pedro, o apóstolo Pedro, que era casado. E para provar, quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 14. Onde diz e fala da cura da sogra de Pedro, que está escrito. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Jesus viu a sogra de Pedro. Por que que Pedro tem sogra e nunca foi casado? A maior mentira, meus irmãos. Vocês estão sendo enganados. Vocês que frequentam essa maldita Igreja de Satanás. É isso aí, meus irmãos. Vocês acabaram de presenciar aí. Meu Deus do céu, haja paciência, né? Vamos pra cá, gente. Eu coloquei aqui no quadro. Pedro era casado. Por que os papas não? Por que os papas não? Vamos lá. Meus irmãos, ele citou Mateus 8, 14. É interessante, meus irmãos, que esse texto vai falar que Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro. Mas lá não diz que Jesus viu a esposa de Pedro. Olha que interessante, né? Diz que viu a sogra, mas não viu a esposa. Eu quero perguntar aos protestantes. Já que eles dizem que Pedro era casado, tinha a esposa dele, etc e tal. Ok. De fato, Pedro foi casado. Sendo que quando Pedro exerceu o chamado que Deus, ele acolheu o chamado de Deus pra ser o primeiro papa da Igreja, certo? Ele já não tinha mais a esposa dele. Ele já era viúvo. A prova é que não existe nenhum texto bíblico que menciona a esposa de Pedro. Eu desafio os protestantes me mostrarem, me mostrarem na Bíblia, aonde cita a esposa de Pedro. Cadê essa mulher, pelo amor de Deus? Que exemplo de esposa o Pedro era, então, né? E nunca estava com a esposa dele. Cadê essa mulher, pelo amor de Deus, hein, protestante? Cadê essa mulher? Por que a Bíblia não cita essa mulher? Pelo amor de Deus. Agora, vamos lá. Jesus viu quem? A sogra, não viu? A esposa. A esposa não estava lá, né? Onde é que ela estava, então? Lavando roupa na beira do rio? Onde é que estava? A mãe dela, na situação que estava, ela estava aonde? Aonde? Estava mexendo no celular? Ah? Ah? Meu Deus do céu! Viu a sogra, não viu a esposa. Cadê essa mulher? Hum? Estava andando de patins, de patinete? Diz aí. Estava surfando? Onde é que essa mulher estava? Hum? Nas casas das amigas? Diz aí, protestante. Me diz um texto que cita essa mulher. Ah, não tem? Não tem? Mas não é vocês que dizem que tudo está na Bíblia? Jesus viu a sogra e não a esposa. Se essa esposa de Pedro estivesse viva, tenho certeza que Jesus teria visto ela também, não é? Mas vamos aqui. Lucas 18. Estou aqui com o meu livrinho na mão. Eu imprimi ele, né? Olha só. Você que ainda não comprou. Certo? Meu livrinho. O volume 1, no tema 6, vai ter a resposta para essa distorção protestante. Lucas 18, do 28 ao 30, diz. Pedro então disse, vê, nós abandonamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu, em verdade vos declaro, ninguém há que tenha abandonado, por amor do reino de Deus, sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus filhos, que não recebe muito mais neste mundo e no vindouro a vida eterna. Veja só. Pedro diz, nós abandonamos tudo e te seguimos. Pedro então relata claramente que ele assumiu ali o celibato. Ele acolheu o chamado de Deus. É por isso, protestante, que também a Bíblia não cita a esposa de Pedro. Jesus viu a sogra, não viu a esposa. Vamos lá. 1 Coríntios, do 32 ao 33. Quisera ver. Porque assim, esse protestante, ele argumentou que o homem tem que casar. Mas de acordo com essa visão dele, certo? Então Jesus errou, porque não casou. Então Paulo, eu queria que os protestantes me mostrassem quem foi a esposa de Paulo então. Então ele estava errado porque não casou? Celibato é diabólico? Então Paulo não foi para o céu, foi para o inferno. Então Jesus também errou, porque não é bom que um homem fique só. Jesus foi homem e não casou. Paulo não casou. Para vocês verem como os protestantes não sabem interpretar a Sagrada Escritura. Eles não sabem. Eles não sabem. Eles dão uma visão até... Tem gente que pensa até que a Bíblia é contraditória por causa dessas digitações protestantes. Olha só. 1 Coríntios 7, do 32 ao 33. Uma recomendação ao celibato. Quisera ver-nos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor. Olha. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor. O que foi que lá em Lucas 18, do 28 ao 30, Pedro disse? Vê. Nós abandonamos tudo e te seguimos. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Ó. De como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. Pronto. Aqui mais uma recomendação celibata. Vamos aqui para mais um texto. Apocalipse 14, versículo 4. Vai dizer. Pronto. Mais um texto que fala sobre o celibato. Que recomenda, que elogia, certo? Que exalta o celibato. Não estou dizendo que esse texto, especificamente, dá para se aplicar completamente em Pedro. Porque Pedro, ele não se encaixa nessa questão da virgindade, né? A gente não sabe se Pedro teve ou não relação com a sua esposa. Não tem nenhum texto dizendo que Pedro foi lá e etc e tal. Então, assim, eu estou dizendo ao pé da letra, tá? Ao pé da letra. Então, aqui mostra claramente que existe o celibato. Inclusive, há aqui uma forte exaltação ao celibato. Aí, para fechar, olha só aqui. Para entender. Vamos lá. Mateus 19, 12 diz. Então, aqui claramente recomenda o celibato, os eunucos. Não eram casados? Agora, mais uma vez, a casa caiu para as argumentações protestantes. É isso aí, meus irmãos. Então, aqui está a nossa resposta a essa distorção protestante. E você, que ainda não conhece os meus e-books em resposta aos ataques protestantes, tem esse daqui, que é o volume 1 e tem o volume 2. Se você se interessar, entre em contato comigo aqui nesse WhatsApp, tá certo? E faça o pedido do seu. Cada e-book custa 15 reais. Até então, tem dois volumes, certo? Respondendo aos ataques protestantes. E também nós temos os assinantes desse canal. Você que quiser se tornar um assinante do nosso canal, um sócio nosso, para nos ajudar a continuar aí esta evangelização. Nos ajudar com os gastos que temos nesta evangelização financeira, lógico. Então, você pode entrar em contato comigo aí no WhatsApp e se informar como é que funciona. 25 reais por mês, você tem direito a receber os e-books. Se porventura, assim que eu escrever o terceiro, você já recebe sendo um assinante. Você também recebe formações de vídeos exclusivos. Inclusive, já passei a introdução e a aula 1 do novo curso. Vou passando as aulas, certo? Uma formação verdadeiramente católica. Então, se você quiser informações sobre como se associar à nossa missão, fale comigo aí no WhatsApp. Não esquece, compartilhe esse vídeo. Estamos juntos. Deus abençoe. Salve Maria.